Eu vim, especialmente, visitar a Pensão pra lhe convidar pra você fazer uma participação especial no meu próximo show! Meu Deus! Daniela, não tô acreditando, eu adorei essa sua ideia da participação. E onde é que vai ser esse show? Vai ser em Bangladesh. Oi? Gente, o Imperator mudou de nome? Desculpa. Daniela, é só pra eu saber se... A casa de chuva fica no Rio ou em São Paulo? Ah, nem no Rio nem em São Paulo. Eu estou convidando você, querido, pra fazer o Festival de Música de Bangladesh, lá perto da Índia! Arebaba! Aqui! Eu digo uma coisa, eu ouvi um sim? Você ouviu um sim, não! Você ouviu um simbora, mãe! Ai! Eu vou te dar um simbora! 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 Eu vou te dar um simbora!